A questão aborda conhecimentos de análise combinatória. É necessário, primeiramente, fazer uma seleção de quais automóveis irão participar do salão do automóvel. Isso pode ser dado por uma combinação simples. Logo após, é necessário descobrir de quantas maneiras a gente pode posicionar esses veículos pelo salão. Logo, a alternativa correta é a letra C. Legenda por Sônia Ruberti